Com relação ao retorno gradual, isso tem sido planejado ao longo dos últimos anos. E agora, novas medidas foram tomadas junto com as coordenações, as diferentes direções dos diferentes campings. Está sendo muito bem programado com as diferentes medidas de segurança, dentre elas, o distanciamento mínimo necessário para que as pessoas fiquem seguras. É necessário que exista a manutenção de higiene pessoal básica, lavagem das mãos. Com esse retorno, também estamos reativando o centro de testagem para a identificação do vírus da Covid-19, o Sars-CoV-2. Ele está sendo reativado no Instituto de Biologia, tem uma equipe sendo preparada para a coleta de amostras. Então, isso vai ser utilizado para a população acadêmica da Universidade Federal Fluminense. Se você é aluno, profissional, professor, técnico administrativo, qualquer pessoa da comunidade acadêmica da universidade, você vai ter acesso a esse teste. Com relação à questão epidemiológica, nós também estamos preocupados com isso. Então, estamos fazendo, junto com essa testagem, essa identificação dos indivíduos sintomáticos na universidade, nós também nos preocupamos em verificar qual a situação real dessa comunidade. Porque quando a gente consegue entender o que acontece dentro da universidade, a gente também pode extrapolar essa medição, essa identificação para o resto da comunidade. Então, esse é o objetivo de assistência, um objetivo de entendimento, mas também da gente conseguir acompanhar epidemiologicamente o que está acontecendo nessa população.